muito bom dia, estamos chegando com o Papo Line neste sábado vinte e nove de maio de dois mil e vinte e um aqui na TV Papo by Bitcom, tendo na produção Pedro Rossano, o cinegrafista Telo Gianni, a edição do Guilherme Matias, o departamento comercial com o Ivo Menegolo, gestor Cleberson Portela e a direção geral de Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. O Papo Line para a internet fibra Bitcom cinquenta, cem, duzentos mega para navegar, jogar e ver filmes todo mundo conectado e tudo ao mesmo tempo. Internet banda larga Bitcom é gol. Fique ligado no portal do Juventude, juventude.com.br e nas mídias sociais do clube. Não esqueça de curtir e compartilhar o Papo Line nas redes sociais, no Facebook, no Instagram, no Twitter, da Bitcom TV. Pois está chegando o momento, depois de quatorze anos, o Juventude retorna a elite do futebol brasileiro. A partir das sete da noite, o Verdão enfrenta o Cuiabá na Arena Pantanal, em Cuiabá, estreando no Brasileirão. Pois estamos recebendo hoje aqui no Papo Line o técnico Marquinhos Santos. Marquinhos, bom dia e inicialmente parabéns. Você foi escolhido o técnico do Campeonato Gaúcho de 2021. Bom dia, uma satisfação estar voltando a falar com vocês da TV Papo e Bitcom e muito importante, né? E agradeço primeiramente a Deus, a minha família, a torcida do Juventude, uma conquista importante com esse reconhecimento do trabalho, onde não iniciamos tão bem a competição, pelo recomeço de todo um processo, mas não seguimos sim durante esse processo desenvolvendo bem o trabalho, os atletas entendendo melhor o modelo de jogo e chegando a a ser um dos postulantes aí, estando entre os quatro do Campeonato Estadual de 2021. Bom, agora o Juventude muda a chave, muda de parâmetro, muda a chave duas, três vezes, hein, Marquinhos? Muda de parâmetro e a realidade do Juventude é a elite do futebol brasileiro, é o Brasileirão 2021, que começa hoje para o Juventude. Você falou na, e vinha falando, né, vinha ressaltando isso, tanto é verdade que o Juventude chegou à semifinal do Gauchão, vinha falando na evolução do trabalho, na evolução da equipe no Campeonato Gaúcho. Muito bem, o Juventude agora tem uma outra equipe, né, que ela, ela tem algumas novidades na sua equipe, no seu grupo, visando o Campeonato Brasileiro de Futebol. Em relação a esse tema, a evolução, você acha que exatamente em função desta, desta, dessas mudanças, dessas chegadas de outros jogadores, isso pode estabelecer algum tipo de prejuízo nessa evolução ou você considera que não? Eu acredito que não, acredito que a equipe imporpou, né, e esses atletas que chegaram, agregaram ao nosso grupo, né, com qualidade e também no número de atletas, uma vez que nós tínhamos um número pequeno, até mesmo de opções durante o Campeonato Gaúcho, por opção, por uma questão de planejamento, para que pudesse, no Campeonato da Série A, fazer um investimento maior e isso vem acontecendo. Ainda não temos o elenco fechado, precisamos ir ao mercado a contratar e trazer reforços pontuais, mas hoje o grupo tem um número maior de atletas e essa competitividade com a chegada dos atletas faz com que o grupo melhore ainda mais a sua qualidade de jogo, individualmente os atletas buscam essa evolução e quem ganha com isso é o juventude. Certo. Esse tempo de preparação pós- Campeonato Gaúcho, nessa transição gaúchão, Campeonato Brasileiro, esse tempo de preparação foi o adequado, é o ideal? Você entende que deu para fazer e realizar, assim, um bom período de preparação, Marquinhos? Sem dúvida, né? É claro que mediante as circunstâncias, né, em função de pandemia, gostaríamos de ter feito até mais jogos treinos, né? Infelizmente, nessa condição tivemos apenas um jogo treino frente ao São José, mas que foi de grande valia, para que possamos aí estar observando os atletas que chegaram, principalmente dentro do modelo de jogo já estabelecido por nós, daquilo que fizemos no Campeonato Estadual. Você pretende contar com quantos reforços ainda, né? Até a pouco você deu uma pincelada sobre esse tema, mas numericamente, quantos jogadores ainda você precisa, Marquinhos? Olha, nós temos conversado, né, internamente, uma... e muito tranquilamente, porque não adianta também contratar por contratar. Então, nós temos aí... e estamos, né, atentos ao mercado, temos o Departamento de Mercado analisando nomes, mas acredito que quatro, três, quatro reforços, né, atletas que cheguem agregando dentro da qualidade, será importante para a sequência de um campeonato tão difícil como é o Campeonato Brasileiro da Série A, com trinta e oito rodadas. Certo. Bom, dentro dessa, desse tema evolução, você tem experiência como técnico de clubes que, na disputa de Série A, né, já teve, já teve uma boa experiência comandando equipes e clubes nessa competição tão difícil como você próprio mencionou, mas em outros tempos, né, vamos dizer assim, eu sei que você também é um estudioso do futebol, vive acompanhando tudo que envolve o futebol, é um profissional do futebol, mas o que que dá para estabelecer em termos desse tema evolução em relação àquilo que tu viveu já, treinando, trabalhando em outros clubes na Série A, naquela, naquele, naqueles momentos, naqueles, em outros tempos, em relação agora, a realidade do Campeonato Brasileiro, Marquinhos? Olha, eu surgi, né, dentro do profissional, tendo a oportunidade no Curitiba em dois mil e dois. Então, as competições de Série A que eu disputei, foram cinco, praticamente, dois mil e doze, dois mil e treze, pelo Curitiba, dois mil e quatorze, pelo Bahia, dois mil e quinze, pelo Curitiba, e aí veio dezesseis, dezessete, pelo Figueirense, dezenove, pelo, pela Chapecoense, então não foi, não foi tão distante assim, né, é que pelo Figueirense e Chapecoense foram, é, fração ou parte da, da disputa da Série A com a qual eu fui contratado. Mas é uma competição diferente da Série B, diferente da Série C, é claro, mas que tem as suas peculiaridades, o Juventude ficou muito tempo distante da Série A, então tem que se tomar os cuidados necessários, é uma competição longa, é uma competição em que nós temos que somar pontos inicialmente, dentro dessa primeira, primeira fase de competição, primeira parte da competição, eu diria que esses oito ou nove jogos são, são primordiais, são determinantes para que possamos aí largar bem e não sofrer lá na frente, né, com muitos pés no chão, eu acho que o objetivo principal do Juventude, depois de 14 anos, é se estabelecer, é buscar a permanência dentro da Série A, para que depois, claro, uma vez alcançado o tão sonhado número mágico, aí te colocar na permanência, para te posicionar numa situação de postulante, até mesmo a uma sul-americana, é uma questão de duas vitórias. Então, eu creio que o clube está com muito pés no chão, na questão orçamentária, nós sabemos das dificuldades, por mais que tivesse hoje, né, somos uma equipe de Série A, de prateleira de Série A, mas o orçamento, ele ainda permanece de Série B, a nível de folha salarial, porque foi gasto investimentos dentro do estádio, melhorias dentro do campo de jogo, né, foi trocado todo o gramado, vestiários. Então, eu acho que o clube vem crescendo, o clube vem se estruturando, para que possa, posteriormente, dar um passo ainda maior do que deu nesses últimos anos. Exatamente sobre esse objetivo principal, que me parece muito claro, né, por parte do Juventude, nessa volta, o Brasileirão é a da permanência, né, na competição em 2022. Você acha que aquela campanha de cartilha, quer dizer, o Juventude vai ter o seu próprio campeonato, até que, como você falou, né, o número mágico de pontos, 45, 46, talvez 44, para depois ver o que que pode acontecer em termos até de uma campanha melhor, quem sai lá buscar uma vaga na Sul-Americana, é isso aí mesmo, quer dizer, o Juventude vai ter o seu campeonato, o Marquinhos? Sim, sem dúvidas, né, o Campeonato Brasileiro é muito, muito disputado, muito acirrado, nós temos aí praticamente oito, nove equipes, das quais seis, sete brigam pelo título, e eu acredito que tem um bloco intermediário de quatro equipes e as demais brigando contra o rebaixamento. Eu creio que nesse primeiro momento, a disputa e o duelo do Juventude seja com mais sete, oito equipes que busquem a permanência na Série A. Após esses duelos dentro da nossa competição, aí sim, é algo para que possamos aí estar almejando, estar buscando, com muito pé no chão, com muito trabalho, com muita humildade, entendendo a competição e não podemos iludir o torcedor e dizer que entramos por um, por uma busca imediata de Sul-Americana, de libertador, porque não é a realidade, né, eu sempre trabalho com a verdade, com a realidade e com muito pé no chão, com muita humildade, para que possamos aí sim, dentro da competição, evoluir, apresentar o trabalho, mostrar o trabalho e buscar, dentro dos objetivos, por que não, estar sendo postulante a uma vaga na Sul-Americana. Bom, por outro lado, também tem um detalhe que me parece, assim, relevante, tirar pontos ou conseguir pontos diante daqueles clubes que são considerados favoritos, né, até a título, Marquinhos, me parece que isso também pode fazer diferença lá no fim, né? Sem dúvida, né, dentro desse planejamento estratégico de tabela de competição, quanto mais pontos tu conseguir somar dentro desses duelos entre os postulantes de conquista ao título, se faz necessário lá na frente. Mas o principal objetivo, sem dúvida, é a competição que temos de sete, oito equipes que vão estar disputando aí contra os quatro últimos, contra o rebaixamento. Mas o Juventude vem crescendo, o Juventude vem se estabelecendo, o Juventude é um time hoje muito mais seguro do que do início da temporada dentro do seu estadual e eu acredito que possamos aí fazer um grande trabalho e quem sabe surpreender dentro do Campeonato Brasileiro. O peso do jogo da estreia, o que que tu pode, o que que tu imagina e o que que pode ter de de repercussão ou tu entende que exatamente pela pela dificuldades da competição, isso não tem assim, não faz muita diferença nessa arrancada, o que que tu pensa a propósito desse desse primeiro jogo? Olha, eu sempre coloco que como estratégia o primeiro jogo tem a mesma a mesma importância o da primeira rodada quanto o da trigésima oitava. Eu acho que o que pesa muito mais para o torcedor jaconeiro é a ansiedade, né? Depois de 14 anos está retornando a Série A, a uma disputa de Campeonato Brasileiro de Série A. Eu acho que a ansiedade é que tem que ser controlada, né? Porém, a competitividade, o peso da primeira partida, ela tem o mesmo da trigésima oitava. Então nós temos que ter muito equilíbrio, entrarmos muito focados, muito preparados para que possamos aí tá buscando um bom resultado distante. Qual é a avaliação da tabela de jogos, Marquinhos? Você já deram uma avaliada ali e o que que tu pensa também a respeito da distribuição dos jogos? Olha, nós temos aí uma sequência difícil, né? Ela inicia com o Cuiabá nessa primeira rodada, depois temos o Atlético Paranaense que vem sendo um dos grandes do cenário nacional, com conquistas nacionais e internacionais nos últimos anos e depois saímos para competir com o Santos, né? Que é um dos grandes do futebol paulista e do Brasil. Nós temos aí uma sequência difícil, porém, acreditamos que poderemos aí tá buscando vitórias, tá somando pontos para que se tenha aí um campeonato inicial de crescimento que se faz necessário. A volta do Juventude para o estádio Alfredo Jacone, a disputar e principalmente uma competição desta grandeza, né? De voltar a jogar dentro do seu estádio, do seu gramado, do conhecedor do seu gramado, hein, Marquinhos? Ah, isso se faz muito necessário, né? É algo que a gente aguarda com muita ansiedade e no meu retorno ainda não tive essa satisfação por conta das das reformas, né? Estruturais que estão sendo feitas e o estádio tem ficado muito bonito, o gramado tá em excelência, é, acredito que durante a semana tenhamos aí a oportunidade de estar treinando no campo de jogo, dentro do Alfredo Jacone, coisa que não conseguimos no Campeonato Estadual, que dificultou muito até o início de trabalho. Mas, claro que ter o Alfredo Jacone mesmo, infelizmente, sem o torcedor ao nosso lado, por enquanto, neste momento de pandemia, mas é a nossa casa, né? Onde conhecemos a atmosfera, nos identificamos com o local de jogo, com o nosso vestiário, né? Tem toda uma mística envolvendo o time do Juventude, a torcida jaconeira, o estádio Alfredo Jacone, então, eu acho que tem uma mística muito, muito bonita, essa sinergia que envolve clube, time, instituição e torcida que, que trazem essa energia positiva dentro do Alfredo Jacone. Sobre estratégia tática e a forma de jogar do Juventude, o que que você pode falar para o torcedor, Marquinhos? O Juventude vai avaliar cada adversário, cada jogo, aquela, 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 aquela história de cada jogo é um jogo, como é que vocês estão pensando isso? Não, na verdade, dentro de um campeonato tão duelado, né? E tão acirrado como a Série A, eu sempre digo que, diferente das demais competições, em que até mesmo tem as fases eliminatórias, em que você tem que ser um time copeiro, eu dou um exemplo de que, num campeonato brasileiro com três rodadas, é melhor tu ganhar uma e perder duas, do que tu empatar três. Porque o primeiro critério de empate lá na frente é o número de vitórias, então nós temos que jogar pensando em vencer, pensando em ganhar, é claro que teremos momentos difíceis contra grandes adversários do futebol brasileiro, nós temos que nos impor, ainda mais dentro do Alfredo Jacone. Eu acho que passa por aí a nossa estratégia de permanência, a nossa estratégia de buscar o algo a mais dentro do campeonato brasileiro, né? Dentro desse modelo de jogo, que seja um time corajoso, que seja um time com marcação forte, um time com uma marcação pós-perda muito forte, né? Um time rápido, um time intenso, para honrar esse manto do Juventude e fazer com que o torcedor tenha orgulho em ver nosso time jogar. Por fim, Marquinhos, dá pra dimensionar o desafio que os profissionais do Juventude terão nessa volta do Juventude pra elite do futebol, nessa disputa do campeonato brasileiro? Olha, é uma responsabilidade imensa, né? É muito, muito satisfatório em retornar ao Juventude na Série A e depois de 14 anos buscar esses objetivos. Sabemos imensamente todos nós envolvidos pelo Juventude, dentro do Juventude, o quanto será difícil. Porém, estamos determinados a desenvolver um grande trabalho para que possamos realizar e deixar o torcedor orgulhoso, né? Para que, quem saiba, durante a competição, possamos aí estar brigando por uma vaga sul-americana e colocar novamente o Juventude numa disputa, né? Nacional de grande prateleira, ou da primeira prateleira do futebol brasileiro. E quem sabe aí no ano 2022. Por que não sonharmos com um torneio internacional? Seria fechar 2021, depois de muitos anos aí sofrendo, né? Nas divisões anteriores, mas seria fechar com chave de ouro uma temporada muito difícil, em função de todo o processo de pandemia que todo mundo, né? Vem sendo comedido e vem sofrendo aí ao longo dos anos. Tá certo. Marquinhos Santos, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção conosco aqui da TV Papo. Boa sorte nesse trabalho difícil que você e a sua comissão técnica e o grupo de profissionais de juventude terão pela frente. A disputa do Brasileirão de 2021. Muito obrigado. Obrigado, eu que agradeço e fica aqui a menção honrosa aí ao torcedor jaconeiro, né? E que possa estar junto conosco, vibrando, passando energias positivas para este trabalho o ardo que temos, mas que possamos aí colher os frutos com positividade e resultados muito positivos de vitórias. Ok. Papo online, conversando com o técnico Marquinhos Santos, o técnico do Juventude, Juventude que estreia no Campeonato Brasileiro logo mais a partir das sete horas da noite na Arena Pantanal, em Cuiabá, diante do Cuiabá. O Papo online desse sábado fica por aqui com a produção do Pedro Rossano, o cinegrafista Telo Gianni, a edição de Guilherme Matias, o departamento comercial Ivo Menegolo, gestor Cleberson Portela, direção-geral Alessandra Vergani e Fabiano Vergani. Lembrando que a partir de 15 para as 6 da tarde nós entramos aqui na TV Papo Vai Bitcom com o camarote jaconeiro, trazendo todas as informações dessa estreia do Juventude na elite do futebol brasileiro, no Brasileirão de 2021, com matérias especiais, o trabalho dos nossos repórteres, enfim, de toda a nossa equipe. E depois, 15 para 7, nós vamos então transmitir em áudio o jogo entre Cuiabá e Juventude, a estreia do Verdão no Brasileirão. Então, fique conosco, né? Hoje é sábado especial para você, jaconeiro, é sábado especial para a nação juventudista, o Juventude que está de volta à elite do futebol brasileiro. Ficamos por aqui, muito obrigado pela audiência e um ótimo final de semana a todos. Muitas coisas a gente aprende ao longo da vida, outras delas a gente esquece e não lembra jamais, o que leva o gravado no peito e eu peço em mim.